Alan Baker. O matemático britânico e medalha Fields Alan Baker morreu no domingo, 4, aos 78 anos. Ele sofreu um acidente vascular cerebral. Um dos mais eminentes teóricos dos números do mundo era professor emérito de matemática pura no Trinity College, em Cambridge. Baker graduou-se com honras em matemática no University College London em 1961 e concluiu a pós-graduação no Trinity College em 1965, sob orientação do matemático Harold Davenport. Antes mesmo de defender a tese de doutorado, Some Aspects of Geoffantine Approximation, seu trabalho ganhou destaque após a publicação de oito artigos sobre o tema. No mesmo ano tornou-se membro do Trinity College. O matemático foi pesquisador em Cambridge de 1964 a 1968, passando a diretor de estudos em matemática. De 1968 a 1974, até tornar-se professor de matemática pura, de 1974 a 2006. Era professor emérito da instituição desde então. Baker recebeu a medalha Fields no Congresso Internacional de Matemáticos de 1970, em Nice, França. Foi premiado por sua atuação em teoria dos números, especialmente nas áreas de transcendência e geometria de Geoffantine. O trabalho desenvolvido pelo matemático britânico é relacionado ao sétimo problema de Hilbert, que trata do teorema de Geoffon Schneider. De sua trajetória profissional constam passagens expressivas como pesquisador visitante em instituições de renome, como as universidades de Princeton, 1970, Stanford, 1974, Hong Kong, 1988, ETH Zurich, 1989, e MSRI Berkeley, 1993. Eleito membro da Sociedade Real de Londres, 1973, Baker recebeu diversas honrarias, como o Adams Prize, 1972, o doutorado honorário da Universidade Louis Pasteur Estrasbourg, 1998, e o título de membro honorário do University College London, 1979. Era, ainda, membro estrangeiro da India Academy of Science, 1980, e da Academia Nacional das Ciências da Índia, 1993, integrante da Academia Europeia, 1998, e membro honorário da Academia Úngara das Ciências, 2001. Além da matemática, Baker apreciava viagens, fotografia e teatro. Para o matemático britânico e também medalha Field Stimuth Gauvers, os resultados das descobertas do colega podem ser consideradas um marco da matemática do século XX.